Hoje é o dia da sétima lição da nossa série Aprendendo com a Águia. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, porque toda semana tem conteúdo novo aqui para você. E se você não assistiu os demais vídeos, fique tranquilo, eu criei uma playlist para facilitar o seu acesso. Agora eu quero falar com você sobre o ninho da águia. A construção do ninho da águia é no mínimo intrigante. Segundo a ornitologia, que é a ciência que cuida das aves, o ninho da águia tem aproximadamente 1,20m de circunferência. Para construir o seu ninho, a águia precisa matar um animal, geralmente um cabrito. Depois de comê-lo, a águia vai aproveitar o seu couro, vai em busca de uma camada de gravetos para forrar o seu ninho, depois vai buscar também uma camada de espinhos, mais uma camada de gravetos e por fim mais uma camada de espinhos. Sobre esta última camada de espinhos, ela coloca o couro do animal, bota três ovos, geralmente dois vingam. Os filhotes nascem e são tratados no bico pelo pai e pela mãe águia. Eles comem a comida, regurgitam para facilitar a ingestão dos filhotes. Os filhotinhos estão crescendo. Chega o momento em que a mãe e o pai águia, na sua linguagem avícola, os convida a deixar o ninho, alçar o seu primeiro voo. Mas os filhotes, temendo a queda, temendo a morte, eles resistem o convite dos pais. Chega o momento em que o pai e a mãe águia ficam irritados e puxam aquele couro. Os filhotes agora estão pisando sobre os espinhos e machucando os pés. São obrigados a voar, são obrigados a aprender a voar. Quando pensam que vão morrer, a mãe águia, numa velocidade espantosa, vai buscá-los e os coloca sobre as suas asas. É exatamente assim que acontece na nossa vida cristã. Deus vem nos convidando para uma intimidade maior. Deus vem nos convidando e usando as suas estratégias, usando as suas ferramentas para nos atrair para mais perto. Deus, nos conhecendo, permite que os espinhos machuquem os nossos pés para que realmente corramos em sua direção. Não é necessário, penso eu, uma vida cheia de espinhos para que você entenda que Deus quer que você avance na sua vida cristã. Você não pode ficar bebendo leite para o resto de sua vida. Você tem que comer uma comida mais sólida. Deus está nos convidando na reta final da igreja sobre esta terra para uma vida de oração mais intensa, para um compromisso maior com a sua palavra. Deus está nos convidando para mergulharmos em águas profundas. Deus está te chamando. Deus nos chama para vivermos uma vida verdadeira, uma vida genuína com Cristo. Deus está nos convidando para evangelizarmos, para termos, de fato, uma estrutura inabalável. Não espere o dia do velório do seu amigo, dos seus pais. Não espere o dia caótico. Não espere densas trevas para que você deseje ter uma comunhão verdadeira com Cristo. Não espere os espinhos ferirem os seus pés. Busque hoje, busque agora, a Deus, a sua palavra. Busque o seu Pai Celestial na facilidade que o momento te proporciona. E se o seu momento não é tão fácil assim, busque da mesma forma. Não devemos esperar o dia da desgraça, o dia do infortúnio. É hoje, é agora que devemos abraçar o Espírito Santo e falar para Ele, de Ti eu não largo mais. Eu quero ter uma comunhão intensa contigo. É isso que Deus espera de nós. que vivamos, de fato, a sua palavra. E que o nosso testemunho denuncie que, de fato, o Senhor fez uma obra verdadeira na nossa existência. Deus te abençoe. Compartilhe com seus amigos esta mensagem. Use as redes sociais para semear a palavra de Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.